Polêmica. Quero saber o que vocês acham dessa história de que a gente não pode mais chamar tomara que caia de tomara que caia. Gente, eu tenho 44 anos aqui pra mim é tomara que caia, boca de cima é boca de cima, mulamanga é mulamanga, gola boba é gola boba, mas não pode mais falar porque é um termo machista. Vocês estão sabendo disso? Quero saber o que vocês acham sobre isso. Eu acho que a gente tem que ir morrindo, melhorando, graças a Deus, né? Muitas coisas foram conquistadas na sociedade a nosso favor. Outras a gente ficou no prejú, mas finge que não sabe. Mas, gente, eu nunca me senti ofendida. Aliás, eu nunca na rua estava passando e o homem fez hum, tomara que caia. De verdade, olha, eu não sei se eu sou uma pessoa muito prática ou se podem falar aí a opinião de vocês, mas tem coisas que eu acho frescura, de verdade. Vamos lá, então eu vou apresentar pra vocês essa blusa sem alças, que não é um tomara que eu achei muito linda. É a reposição dela, ela tinha vindo na branca, agora veio bege e preta. A bege tem a saia que combina, por isso que eu estou com ela aqui no corpo, achei que ficou bem bonita assim. É um crepe de poliéster com elastano, tem o bolso, tem o cargo, que é uma informação de moda bem legal, porque está super em alta, né? Deixei a blusa sem alças pra fora da saia, mas poderia usar por dentro. E quem for maior aqui, ou quem tiver um tronco mais comprido, porque eu sou bem pequenininha, ela vai ficar mais aqui e aí consegue adicionar também cinco na saia, tá? Saia que fica linda pra gente usar com uma camisa no meio de trabalho também, eu adoro. Aqui dá pra jogar um blazer em cima. Ela tem o trabalho do elastecos aqui atrás, que dá bastante firmeza e a saia também tem o elástico aqui na parte de trás, com um comprimento lindo, coloquei o sandálio marrom aí, ó, e amei.